Olá, boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados. É com bastante alegria que abrimos mais uma sessão de trabalho. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o deputado Ricardo Alba que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Por gentileza, deputado. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da centésima sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 7 de outubro de 2021. Presidência, deputado Ricardo Alba, secretaria, deputado Rodrigo Minotto e deputado Silvio Drevick. Às 9 horas do dia 7 do mês de outubro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Silvio Drevick para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fez uso da palavra o senhor deputado Maurício Scudlark. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Moacir Sopelsa, Bloco MDB Novo e Floriano, PSL. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais e zaradas aos projetos de lei, números 94, barra 2019, 1, 64 e 2, 49, barra 2020. Foram aprovados os pedidos de informação, números 645 e 648, barra 2021, e as moções, números 875, 878, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos, números 1,767 a 1,777, barra 2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações, números 2,077 a 2,088, barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro-secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Eu solicito que a senhora proceda à disposição de expediente e entraremos... Pois não, deputado Maurício? Só para registrar, seu presidente, a presença aqui na nossa Casa Legislativa, do prefeito Maurílio, do município de Sul-Brasil, também dos vereadores Gilmar, Fábio, Adair, e o presidente OPE, Lau Marcos. Então, sejam bem-vindos em nossa Assembleia Legislativa. Entraremos, então, em breve, com as comunicações. E o primeiro deputado, escrito no dia de hoje, deputado Gerber Comper. Deputado, Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado Gerber. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vou me tornar repetitivo aqui nessa Casa. Gostaria só que passasse uma imagem que nós temos da BR-470. É vergonhoso, deputado Ricardo Alba. E falo, olha só a imagem, gente, olha só a imagem de um troller, olha a foto que o pessoal fez. Isso é decorrente, deputado, todos, todos, todos os dias. Moro na cidade de Ibirama, sou deputado de Santa Catarina, é verdade, mas moro na cidade de Ibirama, passo por lá quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Todos os dias. E todos os dias é isso. Vossa Excelência, senhor presidente, que me relatou que na semana passada estava no município de Trombudo Central, onde estourou dois pneus. Isso é todos os dias, mas não é uma, duas, três, quatro, cinco pessoas ou carros. São milhares que estão ali trocando pneu. E não é só o problema do pneu, deputado Lima. É o problema de sofrer um acidente, invadir a pista ao contrário e bater de frente com outro carro. Então, eu que moro lá, o deputado Milton Obos, que mora na cidade de Rio do Sul, hoje o maior problema que nós temos é da Serra da Santa, olha as imagens, lá em Pozo Redondo, até o município de Blumenau. É intransitável as pessoas, todos, todos, todos os dias, nos cobrando, falando, ligando, as rádios, pedindo para nós fazermos alguma coisa como parlamentares. Nós estamos fazendo, sim. Só que a gente não sabe, deputado Maurício, mas o que fazer? Porque nós viemos aqui na tribuna, nós viemos aqui na Assembleia, falamos. Não só eu, o deputado Ricardo Alba, semana passada, falou. Deputada Luciane Carminati, que é lá do Oeste. Vossa Excelência, deputado Maurício, nos ajuda tanto, porque trafega ali naquela rodovia. Nós temos que nos unir cada vez mais, porque não sabemos mais o que fazer. Somos a voz do povo aqui na Assembleia. Mas o descaso com a nossa, a BR-470, tudo bem, está sendo duplicado, lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, tudo certo. Agora, de Indaial até o Trevo do Patúcio, o que nós vamos fazer? Concede a parte, deputado. Com certeza, deputado Ricardo Alba. Deputado Gerri, parabéns por trazer este tema novamente aqui na Assembleia Legislativa. E esse tema tem que ser levantado todo dia aqui, porque a 470 é a prioridade das prioridades em Santa Catarina. E a gente que transita ali na região do Alto Vale, passa por Lontras, por Ibirama, por Rio do Sul, pouso redondo, é pneu, é carro estourado, é pneu estourado, é carro andando no acostamento, está intransitável. Vossa Excelência fez essas filmagens demonstrando muito bem que não tem mais como transitar na 470 no Alto Vale. Por isso que eu apelo aqui ao governo federal, ao DENIT, que assuma a responsabilidade, porque a rodovia é federal, que assuma a responsabilidade. Porque quem está fazendo alguma coisa pela 470 até agora é o governo do Estado e a Assembleia Legislativa, que liberou recurso para a duplicação até o lote 73, até Indaial. Só que dali por diante, que é o Alto Vale, que começa por ali, ninguém está fazendo nada. Então, aqui fica o nosso pedido, para que, já que o governo federal não está dando a devida atenção para essa rodovia que é federal, que o governo do Estado, deputado Gerri, faça um novo convênio com o DENIT e coloque lá mais 100, 200 milhões, para fazer uma revitalização completa dessa rodovia. Inclusive, fiz uma moção de apelo nesse sentido. Convido Vossa Excelência e todos os outros deputados a subscreverem essa moção para que coloque mais 100, 200 milhões no Alto Vale, na 470. Não tem mais como transitar na 470 do Alto Vale. E aí? Não é só pneu, não é só carro estragado, é acidente, com vítimas fatais todos os dias. Parabéns por trazer esse tema novamente. Pela ordem. Com certeza. Quero reconhecer o esforço do deputado Gerri, deputado Milton Obos, deputado Alba. Todos nós temos brigada por essa questão. O maior gosto que o político tem é ver uma obra concluída, ver uma rodovia em condições. E eu sei que Vossa Excelência, por residir em Ibirama, no Alto Vale, sofre essa cobrança maior. Isso aí tem que ser levado e eu me disponho. Vamos marcar uma audiência em Brasília. Não dá para admitir que o ministro Tarcísio, para mim, um enganador, um enganador, fica todo dia mostrando obras no Norte e Nordeste. Essa é uma das principais rodovias Santa Catarina. Os containers que vêm dos frigoríficos do Meio Oeste, Oeste, Extremo Oeste, vêm por essa rodovia, a população aí. E eu vi na segunda-feira um absurdo. Um caminhão com piche descarregando com uma pá num carrinho de mão para daí espalhar. Inclusive uma senhora de idade, com uma criancinha pequena, furou o pneu, eu parei. O rapaz ainda que estava descarregando o piche veio ali para ajudar a trocar o pneu. Mas uma obra para Santa Catarina, o ministro Tarcísio, mandar jogar piche com carrinho de mão e pá, é brincadeira. Parabéns pela luta, estamos juntos, deputado Jerry. Vamos continuar esse trabalho e, se precisar, vamos ver se alguém consegue falar com o ministro Tarcísio e vamos lá levar esses vídeos para mostrar para ele. Obrigado. Deputado Vicente. Obrigado, deputado Jerry, aos que me antecederam, o presidente e demais deputados e deputadas. Eu acho que devia ser instituído aqui na Assembleia para esse caso, um pedido, uma moção de misericórdia para tentar impactar realmente, porque essas imagens falam por si. Isso não é novidade. É lógico que as chuvas, meio que constantes em nosso Estado nessas últimas semanas, ajudaram muito a fazer isso. Mas isso é resultado de outros tapa-buracos que tentaram resolver uma situação que não se resolve mais. Tem que revitalizar essa rodovia. E até chegar lá em cima, no Alto Vale, vai demorar. Tenho a certeza, deputado Jerry, deputado que representa muito bem a região do Alto Vale. E saber também, em Santa Catarina, rodovias estaduais, elas também estão sofrendo. A gente não pode dizer que nada esteja acontecendo, porque está assim, chove muito, em algumas regiões em especial, algumas em Estado lamentável, mas, pelo menos, o governo do Estado tem feito as licitações para abrir esses projetos. E muitas obras dessas estão liberadas. Agora, eu acho que, sinceramente, eu não vi nenhum Estado da nação liberar meio bilhão de reais para rodovias federais. Isso, para mim, eu nunca ouvi. É um negócio inusitado. Então, a gente pede, já que é o Estado que mais recebeu votos percentualmente para o presidente da República, para que ele passe a monoconsciência, ajude o Estado a sair de situações catastróficas, como essa que a V. Exª demonstrou. Obrigado. Deputado Gero, eu lhe dou mais dois minutos, tendo em vista o assunto tão relevante. E só queria, gostaria de registrar que esse deputado, na quinta-feira, indo a Trombudo Central, dirigindo, inclusive, o motorista estava do lado, eu gosto de dirigir, estourei dois pneus no mesmo local, cheguei em casa meia-noite, em Curitibanos, até socorrer o carro, levar de guincho e de táxi. Então, fica registrado aqui o meu repúdio também a respeito dessa situação. Ouvindo todos os nossos amigos, colegas parlamentares, nós estamos, assim, de uma forma muito, mas muito educada, pedindo que façam alguma coisa pelo Alto Vale, pela BR-470 do Alto Vale. Faltam dois meses que estamos chegando ao final do ano, todo o Oeste, deputado Maurício, desce por ali, que é o corredor para Balneário, para Itapema, para Porto Belo, para Bombinhas, para Barra Velha, para Pissarras, para Navegantes, tudo, sem contar do Porto de Itapoá, do Porto de Navegantes, do Porto de São Francisco, do Porto de Itajaí, todos os caminhões, tudo, tudo, desce por ali pela 470. Então, nós estamos implorando para que se faça algo, mas não aquilo que estão fazendo, ir lá com o carrinho de mão, com a caçambinha, deputado Maurício, colocando lá, jogando com a pá, o asfalto, tampando, vem a chuva, vem a chuva, aí tira aquilo lá, aqueles buracos, aquelas coisas, tudo horrível, horrível. Então, eu peço, encarecidamente, que bom que os demais deputados aqui dessa casa, também, deputado Kennedy, porque não é só o deputado Gérria, o deputado Milton, que moram lá, que usam, somos todos nós, somos todos nós catarinenses. É justiça, justiça com o dinheiro público, fazer, colocar numa rodovia, numa BR tão importante como é a 470. Nós não estamos pedindo nada, só estamos pedindo um olhar diferente pela nossa BR-470, que ela está tão crítica que as pessoas não conseguem mais nem pelo acostamento andar, nem pelo acostamento, porque o acostamento está tão ruim como está a pista central. Só queria fazer também um agradecimento à nossa suplente, que assumiu agora a Câmara de Vereadores do município de São João Batista. Carminha, seja bem-vinda a essa casa, a essa casa que é de todos nós. O nosso vereador Anderson também. Sejam bem-vindos à casa do povo, à casa nossa. Deputado Kennedy. Só para registrar, nós precisamos também chamar a atenção da bancada federal. Nós temos três senadores, nós temos os deputados federais, 16 deputados federais, e o mesmo deputado, agora escude lá, que a V. Exª viu na 470, eu estava no extremo oeste, vindo de Unísio Serqueira para São Miguel do Oeste, a mesma cena lá na rodovia, em plena chuva e encerração, jogando pazinha de asfalto. Mais 30 segundos, deputado. Os buracos, a mesma cena, isso tem que ser cobrado do DENIT regional, isso é uma questão do DENIT regional. E os senadores e deputados federais aqui têm. Nós aqui estamos batidos direto, e tem razão o deputado Vicente Caropres quando fala da questão do volume de águas, e é verdadeiro, mas também, vamos lá, o peso dos caminhões. Que também é um dos grandes motivadores para tantos buracos. A rodovia, põe rodovia de ferro que não vai aguentar, porque tem caminhões que exageram, sim, no peso. Obrigado. Obrigado, deputados. Próximo deputado escrito, o deputado Ricardo Alba. V. Exª será 10 minutos, deputado. Mas, antes disso, eu passo a presidência ao segundo vice-presidente, deputado colega Kennedy Nunes, neste momento. Obrigado, senhor presidente, colegas deputados. Deputado Geri, eu vou continuar no tema. Eu vou continuar no tema e vou pedir, com autorização de vossa excelência, para utilizar as imagens, pedir para a assessoria colocar as imagens, porque é um tema prioritário para Santa Catarina. Essa é a 470 do Alto Vale. imagens feitas ali pelo colega deputado Geri Comper e a gente que transita direto ali pelo Alto Vale e passa por isso daí. Todos nós aí já perdemos veículo, já nos acidentamos, vemos acidentes todos os dias, carros trafegando no acostamento e a gente tem que aqui, no parlamento catarinense, implorar para o governo federal fazer a manutenção e a revitalização dessa rodovia. Essa rodovia é o reflexo da nossa federação, centralizada na União, onde os estados e os municípios têm que ficar passando pires para receber de volta o que não deveria ter ido para a União. Santa Catarina, no ano passado, mandou, foque em mim um pouquinho aqui, mais de 70 bilhões, 70 bilhões para o governo federal, não recebeu 7, não recebeu 10%. E aí a 470 fica desse jeito. É responsabilidade da União fazer a manutenção do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que tem aqui em Santa Catarina. Só que deixou a rodovia ficar desse jeito, por onde trafegam mercadorias e as vidas dos catarinenses. Bota a imagem de novo lá para o cidadão catarinense ter noção do que está acontecendo na 470 do Alto Vale. Concedo a parte, deputado Vicente. Deputado Alba, senhores deputados, mais uma vez, eu faço uma intervenção que nós cometemos, na realidade, erros históricos, colocando ferrovias para o ferro velho. E no Alto Vale, o pessoal lá sabe o que eu estou falando. Nós tínhamos uma ferrovia que, é lógico, foi envelhecendo pela falta de manutenção, máquinas ultrapassadas e tudo, mas nós tínhamos, desde o Alto Vale até Itajaí, Porto, até um pouquinho, quase a divisa com Balneário Camburu, nós tínhamos uma ferrovia e os visionários da época botaram tudo para o ferro velho. É um crime que foi feito com o país, uma falta de visão e disseram que aquela gente, naquela época, eram os caras mais patriotas possível. Olha aí o que fizeram. E, para o senhor, V. Exª, ter uma ideia, o Brasil, em 2009, pagou R$ 29 milhões para um projeto de ferrovia translitorânea. Nenhum centímetro do projeto foi entregue até agora. Eu falo de centímetro. Está nas empresas que foram contratadas para fazer, mas, em razão de desculpas esfarrapadas, problema de FUNAI, essas coisas todas, não saiu do papel. Uma vergonha, um escândalo. E assim é que nós continuamos a nossa vida. Obrigado, deputado Vicente. E é por isso que a gente está fazendo esse apelo ao governo federal para que olhe e faça a revitalização. Não é tapa-buraco. Tapa-buraco não resolve mais. E a gente vê a Assembleia Legislativa e o governo do Estado colocando recursos, se esforçando para acelerar a duplicação até o lote 73. A gente não vê o mesmo esforço da bancada federal e dos nossos representantes, infelizmente, a nível federal. Por isso que eu fiz esse apelo aqui, deputado Gerri, eu quero que vossa excelência e que os demais colegas também assinem conosco, solicitando ao governo do Estado para que faça um novo convênio. Assim como o governo do Estado colocou 300 milhões para acelerar a duplicação da 470, que faça um novo convênio com o DENIT e que coloque mais 100, 200 milhões nessa importante rodovia federal, que é responsabilidade do governo federal. Mas se a gente ficar esperando pelo governo federal, a gente vai ter que conviver com isso daí por mais 10, 15 anos. Porque se a gente for esperar o DENIT fazer alguma coisa, a gente vai morrer nessa rodovia. Por isso que eu fiz essa moção de apelo aqui, solicitando ao governo do Estado. Repito, não é responsabilidade do governo do Estado. mas solicitando ao governo do Estado para que faça um novo convênio de 100, 200 milhões e faça a revitalização da 470 no Alto Vale, ali passando por Lontras, Ibirama, Rio do Sul, pelo menos até Pouso Redondo, até a Serra da Santa. Porque se a gente for esperar o governo federal para fazer a revitalização dessa rodovia, esperar pelo DENIT, a gente vai continuar tendo que trafegar por essas crateras na 470. Deputado Geri. Quando a V. Exª falou foque em mim, que um programa que eu apresentava hoje, foque em mim, foque em mim, vamos focar na BR-470. Esse apelo que todos nós estamos fazendo, deputado Vicente, é um apelo de todos os catarinenses. e o governador foi criticado quando mandou para cá, para nós, na Assembleia, aprovarmos um aporte na BR-470. Foi criticado. Veio o veto, não é? E veio o veto. Exatamente. Mas nós todos estamos preocupados com todos os catarinenses. Mas, nesse momento, o nosso foco é a BR-470. É onde milhares de catarinenses passam todos os dias e sofrem, não só em trocar um pneu como eu troquei, o deputado Berlanda trocou, como V. Exª trocou, mas com vidas. É isso que nós, nesse momento, estamos preocupados. É com as vidas dos catarinenses que passam pela BR-470. Um descaso com nós. Um descaso. Por isso, a união que nós temos que ter dos nossos 40 parlamentares, os 16 federais e os nossos três senadores para que faça algo pela nossa BR-470. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Gerri, deputado Vicente. 470 é a prioridade das prioridades em Santa Catarina. E não só eu, todos os deputados dizem isso daqui todos os dias. E esse descaso que nós estamos vendo no Alto Vale, na 470, é resultado de uma inoperância muito grande. de uma incompetência muito grande do DENIT que deixou a rodovia chegar nesse Estado. Sendo que nós, deputados estaduais e o governo do Estado, é que estamos colocando recurso nessa rodovia que é federal e cuja manutenção é para ser feita pelo governo federal que cruzou os braços ao que tudo indica, gerando essa buracada, essas crateras, esses acidentes, essas mortes. Mais de 100 mortes por ano na BR-470. não dá mais para tolerar isso. Um outro tema também, se tratando de rodovia do Estado, eu quero chamar atenção agora para a SC-390. SC-390 entre Capinzal e Piratuba. Solta um vídeo ali por gentileza. Estamos aqui na rodovia aqui, sentido Capinzal e Piratuba. Um lixo de estrada, um lixo, uma vergonha pública. Isso aqui, não faz dois meses que troquei o pneu do carro na 470, que é outro lixo. Está lá, troquei dois pneus novos, agora de novo, uma vergonha. Governo podre. Dá uma olhada aqui como é que está a situação. Rodovia, mais um pneu furado. A gente sai daqui para se deslocar para ir dar um incentivo na cidade vizinha. Vai passear, trabalha o ano inteiro para ir passear, se estressa com essa merda. Os amigos aqui, que moram aqui na região, vêm de casa para vir aqui tapar os buracos. Vê se isso é uma verdadeira vergonha. É um descaso, é um descaso com a população inteira. Capinzal e Piratuba, um lixo de estrada. Piratuba, vão acabar perdendo ainda vários hóspedes desse formato aqui. Ajudem, Capinzal, ajudem essa estrada aqui. Pelo amor de Deus, estamos aonde? Olha, parabéns a esse cidadão. Não conheço ele, recebi esse vídeo hoje, mas quero dar os parabéns a esse cidadão. Tem que descer o pau mesmo, não tem como trafegar numa rodovia desse nível, cheio de buraco, de cratera. SC 390, governo do Estado, Tiago, secretário de infraestrutura. Essa é a responsabilidade de vocês. SC 390, entre Capinzal e Piratuba, requer manutenção e revitalização imediata. Essa sim, SC é responsabilidade integral do governo do Estado e fica aqui a nossa cobrança. Não dá para trafegar numa rodovia dessa. Assim como não dá para trafegar na 470, no Alto Vale, que está daquele nível, como o vídeo que colocamos anteriormente, intransitável, colocando a vida das pessoas em risco a todo momento. Fica aqui o nosso apelo, não só pela 470, mas no caso ali de Capinzal e Piratuba, a SC 390. E parabéns a esse cidadão que tem coragem de expor a real situação das rodovias, assim como nós temos feito aqui no Parlamento catarinense. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Alba. E como é bom, deputado Fabiano, a gente ver a grandeza que é aos finais de semana os deputados andarem pelas suas regiões, porque eles trazem a dificuldade. O governador tinha que andar mais de carro, o presidente tinha que andar mais de carro, os responsáveis tinham que andar mais de carro, passar nas rodovias para ver a dificuldade que está, como diria o Luiz Henrique, por toda Santa Catarina. É complicado, mas parabéns aos deputados. Eu tive esse final de semana o roteiro lá pelo Extremo Oeste, desde Diniz Serqueira até Ituporanga, e as rodovias lá também estão intransitáveis, sejam elas estaduais como federais. Com a palavra agora o deputado Adrianinho, do Partido dos Trabalhadores, representante da linda cidade de Xancherê, e que tem pelo tempo de até 10 minutos a sua fala, deputado Adrianinho. Pela ordem, senhor presidente, antes da palavra do colega deputado, fica o convite para todos os deputados que queiram subscrever essa moção, solicitando um convênio para a revitalização do Alto Vale, vou passar de deputado em deputado, caso queiram assinar, estão todos convidados. Obrigado. Obrigado. Deputado Adrianinho, tenho tempo de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, a todos que nos acompanham pelas redes sociais da TVA, a todos os catarinenses, agradecer aqui pelas vênias, deputado presidente, nossa cidade de Xancherê, e Ricardo Alba, nosso deputado estadual, fazer coro também a vossa fala aqui dos demais deputados com relação às rodovias, SC390, inclusive nesta manhã meu irmão é caminhoneiro, e ele passa todo dia nessa região, e nesta manhã me mandou uma mensagem também devido à situação caótica da SC390, que liga Capinzal à Piratuba, que realmente não tem mais condições. Então, tenha certeza, senhor deputado, que estamos juntos nessa luta, tanto da BR-470, da SC390, quanto da 163, Kennedy, lá no extremo oeste, quanto da 282, que falei na semana passada, de Irani e a Ponte Serada, que encontram-se também em situação caótica. Então, essa é uma luta do parlamento catarinense, com certeza vamos somar forças em todas as iniciativas, para que a gente possa de fato buscar o serviço e a garantia e o apoio do governo federal e do Estado para que sejam feitas essas melhorias. Da mesma forma, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, e a todos que nos acompanham, a política econômica do nosso governo Bolsonaro e Paulo Guedes não para de ter resultados desastrosos. E na última sexta-feira, dia 8, na semana passada, o IBGE divulgou os dados da inflação de setembro, e a notícia não poderia ser ainda pior. No mês passado, o IPCA subiu 1,16%, a maior variação para o mês de setembro desde 1994. O Brasil, definitivamente, deputado Caro Prezo, está com a inflação anual acima de dois dígitos, acima de 10%. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumulou 10,25%, segundo os dados do próprio IBGE. O IPCA, que é a principal medida da inflação, antes deles, o próprio NPC já anunciava mais de 10%, com acumulação de 10,78% entre outubro de 2020 e setembro de 2021. Bolsonaro adora lavar as mãos sobre os péssimos resultados econômicos no seu governo no nosso país. Costuma dizer que ele nada pode fazer, que é só mais uma das suas infinitas mentiras. Uma análise diz que o IPCA pode acumular alta de 10,25% nos últimos 12 meses, comprova que a inflação é culpa direta do atual governo. De acordo com o IBGE, dos nove grupos de produtos pesquisados, oito tiveram altas em setembro. O maior impacto com 0,41 pontos percentuais e a maior variação de 2,56% vieram diretamente da habitação e o que provocou esse aumento no grupo da habitação, especialmente a conta de luz, que só neste ano tem um acúmulo de 28,82% de reajuste no bolso do trabalhador brasileiro. Os outros dois grupos que mais elevaram o IPCA foram os de transporte com alta de 1,82% em setembro e dos alimentos e bebidas com alta de 1,02%. E aí, os grandes vilões, tanto no transporte quanto nos alimentos, foram o preço dos combustíveis e da comida, que no caso da comida, dentre os itens que mais tiveram elevação, o preço das carnes com quase 25% de reajuste, do café com quase 29%, do açúcar com 44% e do óleo de soja, com 32%, somente neste ano. A culpa também é claramente do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes, que embora o presidente insista em dizer que os responsáveis pela alta dos combustíveis são os governadores e é o ICMS praticado em todos os estados da federação. A gasolina, o diesel e o gás de cozinha estão tão caros porque a Petrobras dolarizou os preços dos combustíveis e a própria empresa, a Petrobras, reconhece e atribui a culpa às taxas de câmbio e ao aumento do petróleo no cenário internacional. E como se não bastasse, a Petrobras reajustou novamente o preço da gasolina e do gás de cozinha nas distribuidoras na última semana, anunciado então na última sexta-feira. O aumento chega a 7,2% em cada produto. Somente neste ano a gasolina subiu mais de 40%, o etanol 65%, o gás de cozinha 35% e o diesel 33%. Os preços absurdos da comida são resultado do abandono das políticas de segurança alimentar implementadas neste país, ainda nos governos Lula e Dilma com os estoques reguladores de alimentos que serviram para o governo controlar o preço dos itens mais consumidos pela população, como é o caso do arroz e feijão, os principais itens consumidos pelo nosso povo. O brasileiro que já sofre com o desemprego, a perda de renda e a péssima gestão da pandemia que já levou mais de 600 mil vidas, sofre também com o descontrole da inflação, provocado diretamente por este governo desumano e incompetente na gestão econômica. Enquanto o povo passa fome e procura osso no lixo dos supermercados, e só citar aqui um caso, né, Xancherê, se tem uma ideia, o PROCON tem que fiscalizar a venda de ossos nos supermercados, aonde que nós chegamos nesse momento, vender o osso para o povo, poder ter um pouquinho de proteína na mesa, doutor Vicente Caro Prezo, que é uma vergonha, nosso ministro da economia, Paulo Guedes, lucra com a valorização do dólar em suas contas nos paraísos fiscais, assim denunciado nas últimas semanas. Configurando o evidente conflito de interesses entre o cargo do ministro da economia e aquele que tem essa offshore, seja ela um paraíso fiscal ou qualquer outro lugar ainda que declarado. Uma acusação gravíssima, que é o quê? Mais que uma tramóia para esconder dinheiro, para desviar os olhos do fisco federal. Em janeiro de 2019, cinco anos depois de abrir esse paraíso, essa conta no paraíso fiscal, e depositar quase 10 milhões de dólares, cerca hoje de 51 milhões de reais, Paulo Guedes virou o principal fiador do governo Bolsonaro e assumiu o cargo de ministro da economia com responsabilidade enorme no leque de decisões capazes de afetar os seus próprios investimentos lá no exterior. Ele é o ministro da economia do Brasil e investe fora, será que é para não pagar imposto? Ou pior, ao levar seu dinheiro para o exterior é porque ele é mais seguro? Ele afirma que não confia na própria economia que está administrando? Então, ficam essas perguntas também devido a situação. Agora, imaginem se fosse um ex-ministro do Partido dos Trabalhadores no governo Lula e Dilma, será que já não estaria com a prisão preventiva decretada, tendo o plantão em todas as redes, deputado Ricardo, redes nacional, falando que offshore é coisa de bandido? A abertura de um offshore ou um paraíso fiscal em contas no exterior não é ilegal, desde que o saldo mantido lá fora seja declarado à Receita Federal e também ao Banco Central. Mas no caso de servidores públicos, como é o caso de Paulo Guedes, ministro da Economia, a situação é bem diferente. O artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, senhores deputados, instituído nos anos 2000, proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras, seja no Brasil, seja no exterior, passíveis e serem afetadas por políticas governamentais. A proibição não se refere a toda e qualquer política oficial, mas apenas aquelas sobre as quais a autoridade pública, no caso do ministro da Economia, tenha informações privilegiadas em razão do cargo ou da função que ocupa, que é o caso do ministro Paulo Guedes. Também, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, quero aproveitar esse momento para explanar também sobre o projeto de lei que apresentamos nesta casa, no início, quando assumimos aqui, deputado Fabiano da Luz, Projeto 364-2021 de nossa autoria, que estende a isenção do pagamento das taxas de concurso público em Santa Catarina a pessoas que são doadoras de leite materno, as mulheres que doam leite materno. Benefício este que já existe para os doadores de sangue e também de medula óssea. Sabe-se que cada litro de leite materno doado dá para alimentar até 10 recém-nascidos por dia, mas atualmente, devido aos baixos estoques, devido à pandemia, há uma falta de leite materno no estado de Santa Catarina. Segundo o levantamento pelo G1 Santa Catarina, algumas unidades de saúde tiveram meses críticos por falta de doadoras. E esta casa aqui tem se destacado, já a gente já tem acompanhado em outras oportunidades, como a questão da criação do Maio Branco dedicado à realização de ações para estimular as doações sobre a questão do aleitamento materno. nós apresentamos essa proposta legislativa para que possa ser ampliada essa discussão da doação do leite materno no estado de Santa Catarina. Considerando a relevância desta importante matéria, solicito aqui aos colegas deputados apoio para aprovação desse projeto de lei que incentiva e reconhece a doação de leite humano, pois este é um gesto de vida que salva muitas crianças, muitas pessoas aqui no estado de Santa Catarina. não mais aqui agradecer a atenção de todos, desejo de uma excelente sessão e continuamos na luta por uma melhor Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Adrianinho. Com a palavra o deputado Vicente Caropreso por um tempo de até 10 minutos. Deputado Vicente Caropreso que é o representante da velhíssima cidade de Jaraguá do Sul, mas como Luiz Henrique está por toda Santa Catarina também. Deputado Vicente Caropreso com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados que nos ouvem, os amigos parlamentares e todos que nos acompanham pela TVA, o Rádio Alesc e pelas redes sociais. Vou falar um pouquinho diferente, mas também vou ensejar alguns assuntos que foram tocados ainda há pouco. Quero falar sobre os sentimentos e fatos que marcaram, senhor presidente, o feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida e do Dia da Criança. Ontem foi o dia de celebrar e proteger a infância, data importante para tratar do presente e do futuro das crianças brasileiras, algo bem maior que o foco meramente comercial. Óbvio, e não vou esconder e coloquei na minha rede social, deputado Fabiano, Milton Obos, Adrianinho. Eu comprei um presentinho para o meu neto, Hugo. Uma lembrança simples, nada caro, um trator de plástico. Mas pensa numa festa de um guri, de um guri com um pouquinho mais de dois anos. É acessível a qualquer um, mas eu sei que o significado será grande pelo valor simbólico e foi muito bom, assim como vários fizeram aqui, deputados, ofereceram algum, no caso, para filhos ou para netos. Eu já tenho o meu primeiro. É bom ver sorrir uma criança e ficar simplesmente petrificada, brincando, imaginando, como costuma acontecer com as crianças. Também me fez lembrar os tempos da minha infância, deputado Fabiano, e da importância do afeto que eu recebi dos meus pais e também dos avós. Mas o dia de ontem também me fez refletir muito sobre o Brasil de hoje, o Brasil real, das pessoas que não tiveram lembranças dos bons momentos que eu tive, das milhares de crianças que não tiveram assegurado o direito de uma infância saudável e alegre. Como médico, posso dizer a vocês que eu tive o envolvimento direto como médico para tratar muitas crianças, seja nas APAES, seja no meu consultório, nos hospitais, nos postos de saúde do SUS, enfim, vida de médico do dia a dia e tenho a dizer que a maioria foram de boas lembranças e outras nem tanto. Algumas dessas marcaram a minha vida e tenho certeza de que trouxeram um grande aprendizado para mim, um aprendizado que faz com que a gente pense e analise o momento que nós estamos passando. Como médico, portanto, eu dei a minha contribuição. Como homem público, agora, precisamos estar atentos sobre como a sociedade encara o respeito às crianças. Não podemos fazer de conta que não sabemos que muitas mães, elas não conseguem fazer o pré-natal, das milhares de mães sem alimentação decente para oferecer às suas crianças, sem poder dar o sustento e o amparo necessário, de mães e pais que deixam os filhos sozinhos em casa para poder trabalhar, para dar sustento ou porque não tem creche suficiente. Milhares de crianças que não têm o mínimo que é o amor e a atenção. Mas só de amor não vivem as crianças. Falta muita coisa a oferecer para a maioria delas em nosso Brasil, a começar por comida, atendimento médico e uma boa educação para que cada uma delas possa ter condições de progredir na vida. A alegria das crianças não poderá nunca ser substituída apenas por um simples presente. Caros colegas, deputados e deputadas, somos responsáveis pelas crianças, sim. Somos responsáveis pelo futuro que elas terão, sobre o modelo de sociedade que viverão e pelos valores que as guiarão. Vamos lutar por uma sociedade que estimule o ódio e a indiferença? ou vamos lutar, seu presidente, por uma pátria inclusiva e solidária, onde o respeito à vida esteja acima de todas as diferenças? Ontem, o Dia das Crianças e da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, reuniu milhões de brasileiros em oração por todo o nosso imenso Brasil. Aqui em Santa Catarina, não foi diferente, na minha região e também em Jaraguá do Sul, cidade aonde eu moro. O pedido com muita fé foi por saúde, por trabalho digno a todo brasileiro, foi um pedido por uma pátria amada e não armada. Milhares de brasileiros uniram suas vozes, juntaram as suas mãos em oração pedindo por líderes políticos dignos, pelo fim da dor da morte nas famílias, e pediram por um futuro melhor para nossas crianças. Rezaram por todos que estiveram na linha de frente na pandemia. Eles não se esqueceram dos profissionais de saúde, seja quais foram, que deram, inclusive, até sua vida e a vida de familiares que se contaminaram eventualmente com a presença deles em suas casas. E o mais forte ainda, milhares de brasileiros aplaudiram a sua santa aparecida, aplaudiram a fé e a esperança por uma pátria sem mentiras, sem fake news e sem violência. Por isso, aqui e agora, peço aos presentes também um aplauso a todas essas solicitações de fé e esperança para a nossa pátria mãe gentil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Caropres, com a palavra o deputado Fabiano da Luz, que tem um tempo por até 10 minutos. Deputado Fabiano da Luz, que é o responsável, aliás, o representante da grande cidade Pinhalzinho, deputado oeste do estado de Santa Catarina e que vai ter um tempo de até 10 minutos para a fala. Logo depois, deputado Kennedy e seguido, deputado Floriano. Boa tarde, deputadas e deputados. Deputado Kennedy, que preside esta sessão, vi que o senhor esteve no roteiro lá na nossa região e festa e coisa arada e tal e coisa e tal. Bem-vindo à nossa capital do oeste. Mas, senhoras e senhores, neste sábado, dia 16, será o Dia Mundial da Alimentação. No entanto, o nosso país, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, não tem muito do que comemorar. Nós chegamos à cifra de 116 milhões de brasileiros que estão com a chamada insegurança alimentar, a falta de garantia de alimentos 30 dias do mês na mesa dessas famílias. 19 brasileiros hoje estão no mapa da fome. 19 milhões de brasileiros passam fome. e eu tenho que concordar com o que diz o presidente Lula. A fome não é um fenômeno da natureza. A fome é um fenômeno da falta de cara de pau, de caráter, de quem governa o país resolver os seus problemas, principalmente das pessoas que passam fome. Nós chegamos ao ponto agora de vermos as pessoas brigando na fila para comprar osso. E ainda, deputado Vicente, Santa Catarina foi matéria nacional na semana passada quando a vigilância estava discutindo se os mercados e açougues poderiam ou não vender osso para as pessoas. olha a que ponto que nós chegamos a discutir aqui em Santa Catarina. E isso é lamentável porque o nosso Estado é conhecido pelas suas grandes riquezas, pelos potenciais, mas, no entanto, Santa Catarina tem 134 municípios que figuram no mapa da insegurança alimentar. São 355 mil catarinenses que vivem com 89 reais por mês. Isso, segundo a própria jornalista Dagmara levantou, isso é menos do preço de um botijão de gás, deputado Cobalquini. Que o Guedes falava que na sua política econômica o gás ia custar 34 reais. tem lugares em que o gás custa 120 reais. Mesmo Paulo Guedes que dizia que se fizessem tudo errado o dólar ia chegar a 3,50. E hoje o dólar acima de 5, Guedes é um dos que mais sorri com a situação, porque é um dos que mais fatura com isso. E também nós tivemos no final de semana e aí tem que chamar o Zé Trovão, salta do México rapaz, salta para o Limpo e vem para cá para o Brasil. Final de semana aumentou o combustível de novo, Zé Trovão. Vai aumentar a alimentação de novo, vai aumentar o frete. Venha para cá rapaz, você que não é caminhoneiro, não tem caminhão, mas lidera os caminhoneiros, está lá no México, vem, salta e vem aqui para ver o que o povo está sofrendo hoje, resultado daquilo que vocês ajudaram a construir, que agora o povo brasileiro está amargando um preço muito caro, porque infelizmente o Brasil hoje não está mais feito para todos, e sim, o Brasil está direcionado, infelizmente, somente para as pessoas ricas. E aí tem muita gente que é da classe média, que se acha rico, que está pagando o preço junto e não consegue mais enxergar, que já não tem mais vagas em universidades, porque nem todos conseguem pagar, então nem vão mais para as universidades, e realmente a situação do país está caótica. infelizmente, nós temos um país com um potencial enorme, porém, muito mal administrado, infelizmente. Obrigado, presidente. Fim do horário das breves comunicações, vamos passar ao horário dos partidos, o primeiro bloco é o partido do bloco MDB e Novo, por um tempo de até 15 minutos. Deputado Rodrigo Cobalchini. com a palavra o deputado Valdir Cobalchini. Deputado Kendi Nunes, que preside a sessão, senhora deputada Luciane Carminati, demais deputados, colegas deputados, eu gostaria, presidente, de brevemente, talvez não use os 15 minutos do partido, mas de fazer menção à comissão mista, instituída por três comissões desta casa, comissão de justiça, comissão de meio ambiente e de agricultura, da qual integro como autor do requerimento e que, além de mim, deputado Milton Alves, deputado Sopelso, deputado Fabiano da Luz e o deputado Zé Milton Schaeffer. Esta comissão iniciou um trabalho que deve estar concluído no mês de novembro, o relatório final e depois a tramitação nas comissões, nas respectivas comissões da casa no sentido de fazer a revisão do Código Ambiental, deputado Fabiano, que representa a Comissão de Meio Ambiente. Nós iniciamos ouvindo as principais entidades representativas do nosso Estado, do sistema COFEM, da agroindústria, como, por exemplo, a FAESC, a FETAESC, todas as entidades, inclusive, cooperativas, representadas também pela Ossesc, pela FECOAgro, pela FACISC, pela FIESC, e assim por diante. Além de entidades governamentais, como a Secretaria da Agricultura e das suas subsidiadas, a Ipagre e SIDASC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o CONSEMA, e a Secretaria do Executivo do Meio Ambiente, o IMA, e ouvimos, recebemos formalmente dezenas de sugestões, deputado Milton Ovos, que é o relator dessa comissão, e agora a equipe técnica faz todo um relatório prévio no sentido de sistematizar todas as sugestões que chegaram a esta comissão, que servirá, sem dúvida alguma, como um esqueleto da proposta que será apresentada para a posterior deliberação das comissões e, obviamente, no plenário. O nosso grande desafio é, sim, atualizar a legislação, parte dessa legislação hoje é constituída por portarias, instruções normativas, decretos, que acabam substituindo as leis que foram aqui aprovadas e, muitas vezes, acabam deturpando a própria lei quando se busca regulamentar. Nosso objetivo desta comissão e, depois, na tramitação das demais comissões e, definitivamente, em plenário, é buscar fazer com que tenhamos um código ambiental em Santa Catarina que possa oferecer respostas mais rápidas à sociedade de forma a que tenhamos menos burocracia, processos morosos, que, muitas vezes, o processo de licenciamento acaba sendo mais demorado que a execução da própria obra. Isso vale para a iniciativa privada e também vale para o poder público. Por exemplo, a Celesc, quando tem que construir uma linha de transmissão ou outra obra qualquer, a construção de uma subestação, por vezes, o processo de licenciamento acaba demorando mais de um ano, chegando a até três anos. o processo, por exemplo, de outorga pelo uso da água, deputada Luciane, três anos para a concessão, não tem como nós continuarmos passivamente de braços cruzados, esperando que se resolva quando a tendência é que esta situação não apenas perdure, mas como piore ainda mais. Por isso, o compromisso firmado por esta comissão é no sentido de que estas sugestões tenham primeiramente o crivo da comissão e dos seus técnicos, a equipe de técnicos da própria casa, desta Assembleia, com o apoio inclusive do nosso presidente Mauro de Nadal, mas também com o apoio da própria, com o acompanhamento da própria Procuradoria Geral do Estado, no sentido de que a construção da proposta venha em acordo com a questão da segurança jurídica que nós queremos preservar, para que amanhã ou depois não tenham, não surgem demandas buscando fazer com que aquilo que a Assembleia deliberar e eventualmente, claro, que nós vamos buscar um contato com o governo, já fizemos, além de todos esses órgãos governamentais, incluindo também a CASAM, a Secretaria de Infraestrutura, conversamos com com o próprio governador, Carlos Moisés da Silva, e que de pronto manifestou a sua concordância com o trabalho que esta comissão vem fazendo, e claro, isso será primordial para o Estado de Santa Catarina, e aí, deputado Silvio, não me refiro apenas ao atual mandato, mas ao Estado de Santa Catarina, aos governos que se sucedem, que por muitas vezes tem-se o desejo, a intenção, e vale para as três esferas, vale para a União, vale para os Estados, vale para os municípios, o prefeito às vezes quer, o governador quer, o secretário de Estado quer, o ministro de Estado e o presidente também desejam, mas acabamos frustrando pela morosidade, pela dificuldade, pela segurança que faltam ao empreendedor. Apenas em relação ao meio ambiente, tem hoje aguardando licenciamento mais de 30 bilhões de reais em processos dos mais diversos. Se daqui a um pouco não se tem prazos para isso, nós acabamos afugentando aqueles que querem empreender no nosso Estado e buscam Estados que tenham uma legislação mais simples. Eu não estou tratando aqui de facilidades, muito ao contrário. não está se abrindo nenhuma porteira fazendo alusão ao então ministro do meio ambiente. Queremos com equilíbrio, com os pés no chão, mas buscar modernizar a nossa legislação de forma, sim, a garantir que o nosso empreendedor tenha um horizonte, tenha um prazo em que o Estado, através do órgão que estabelece a política de meio ambiente de Santa Catarina, além da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Sustentável, o IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. E vamos iniciar, deputado Fabiano, uma série de audiências públicas em oito regiões de Santa Catarina, iniciando no final do mês, deste mês de outubro e concluindo na primeira quinzena de novembro, quando logo em seguir, nosso relator tem a grande incumbência de, junto com os deputados que compõem esta comissão, concluir com o relatório final, que será a base do projeto discutido pelas três comissões permanentes da Casa, Comissão de Justiça, Comissão de Agricultura e Comissão de Meio Ambiente, e, posterior a isso, a proposta virá, então, a plenário, que terá o devido tempo para o debate e para a deliberação ainda este ano. Essas audiências públicas, elas têm como objetivo ouvir a sociedade para que apresente as suas sugestões, as suas críticas e que possamos, de forma transparente e democrática, fazer com que a proposta que será apresentada tenha absoluta legitimidade, ouvindo todos aqueles que quiserem oferecer as suas sugestões. Enfim, é um trabalho desafiador. Santa Catarina foi o primeiro Estado da República a estabelecer o seu Código de Meio Ambiente. Na época, o deputado Romildo Titão foi o relator em 2008, 2009, sancionado em 2009, e, posteriormente, no Congresso Nacional, tivemos a construção do Código Florestal Brasileiro. portanto, nós precisamos avançar na construção desse projeto, priorizando, sim, a preservação do meio ambiente, sem dúvida alguma, mas que ela seja sustentável e que o nosso empreendedor, que o pequeno agricultor, que o agronegócio de Santa Catarina tenha uma legislação clara, transparente, de forma a que aqueles que desejam empreender tenham no Estado um parceiro e tenham a devida, que se dê a devida resposta e que ela seja breve. Uma resposta demorada não é uma boa resposta, e sim a travanca a nossa economia. Por isso, colegas deputados, nós teremos, a partir desse momento, a possibilidade, não apenas os cinco integrantes desta comissão mista, mas os 40 deputados que serão convidados a participar das audiências públicas no norte de Santa Catarina, no vale do Rio Itajaí, no sul do nosso Estado, na região serrana, na região oeste, na região meio-oeste, na Grande Florianópolis, enfim, vamos possibilitar que todas as regiões, de acordo com as suas peculiaridades regionais, de acordo com as características econômicas de cada uma das regiões, possamos construir uma legislação que venha a trazer ainda um maior desenvolvimento para o nosso Estado. Queria fazer esse registro, deputado Kennedy, que preside esta reunião, inclusive homenageando a maior cidade de Santa Catarina, Joinville. Queremos ouvir Joinville, o seu peso, não apenas da sua população, mas como a cidade mais importante de Santa Catarina, para que também ofereça, nessa construção de ouvida da sociedade, as suas sugestões em relação à grande região norte do nosso Estado. É um trabalho desafiador, não apenas desta comissão, mas também do Parlamento e da sociedade, que nós queremos, ao final deste ano legislativo, poder oferecer ao plenário desta Casa uma proposta que sirva não apenas para um setor ou para outro setor, mas que venha trazer, como disse e repito, desenvolvimento para o nosso Estado, respeitando, sim, o meio ambiente, mas também ouvindo o setor produtivo para que nós possamos continuar crescendo de forma muito mais célere. 30 segundos. Para concluir, senhor presidente, respondendo no tempo devido àquele que protocola um processo pedindo uma licença ambiental, por que não, para concluir e introduzir aquilo que já está previsto no Código Ambiental de Santa Catarina que a licença ambiental por compromisso ou a licença autodeclaratória em que o técnico assina e se responsabiliza e o empreendedor será fiscalizado pelo órgão. Deputado, parabéns pela sua manifestação. Eu entendo que esse é um assunto extremamente importante, porque se assim, aqui em Santa Catarina, nós já temos questões ambientais diferentes, imagina no Brasil que é de tamanho continental. Nós temos aqui o problema da nossa Mata Atlântica e nos outros estados não se tem, Mata Atlântica tem Cerrado, mas a legislação ela trata tudo igual. E tem mais ainda, as questões consolidadas. Nós temos em Joinville o Rio Matias que passa por debaixo da cidade inteira. Como é que fica? E mais, como é que ficam as nossas orlas das nossas praias? Aqui, a Beira Mar Norte, Beira Mar Sul, como é que fica Balneário Camboriú, Balneário Pissarro, ou seja, todas essas construções que ficam ainda dispensadas a essa realidade nacional. Então, portanto, sua missão é muito árdua e com certeza foi dada em boas mãos e tenho certeza que V. Exª vai conseguir comandar esse processo. Como disse, nós fomos o primeiro Estado a fazer o nosso próprio Código Ambiental. Uma iniciativa do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, grande legislador, grande congressista, que já sabia das dificuldades que teríamos em relação a essa questão ambiental. Parabéns. Obrigado, presidente. Com a palavra o PSL por 7 minutos e 30 segundos. Deputado Floriano, está com a palavra por 7 minutos e meio. Logo depois, o Partido Liberal por 7 minutos e 30 segundos também. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas parlamentares que aqui se encontram. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV AL. Haviam preparado para fazer um outro tipo de fala, mas em decorrência até do que alguns colegas falaram aqui na tribuna, não poderia deixar de manifestar em relação, então, ao governo federal e algumas coisas que foram apontadas, críticas ao governo federal. Dia 27 de setembro, agora, 2021, foi divulgado um balanço geral de mil dias de governo federal pela Agência Brasil. Eu vou fazer aqui uma leitura rápida e até algumas considerações. Um balanço de todas essas ações, os primeiros mil dias na gestão do governo presidente Jair Bolsonaro, entre os pontos destacados, eu até enegritei aqui, está o investimento de R$ 295,14 bilhões. Vou repetir aqui. Entre os pontos destacados está o investimento de R$ 295,14 bilhões no auxílio emergencial. Então, o pessoal vem dizer, estão passando fome, aquela coisa toda, assim, é realmente uma narrativa que não olha os resultados. Então, aquela história próprio, Hitler, e outros que defendiam uma mentira falada mil vezes e passa a ser verdade. Então, estão batendo essa tecla. E eu vou além, está na minha opinião, deputado Floriano, para mim, o maior golpe do comunismo aos países capitalistas é essa pandemia, esse vírus chinês que foi introduzido em todo o mundo para causar todo esse caos que está causando. Então, se aponta o dedo para os gestores, hoje federais, e se esquece realmente quem é o maior casaldor disso e o que eles querem com isso. E falando em questão de salário, de dificuldade, eu vi recentemente um vídeo de um engenheiro cubano, ele e a esposa dele, uma médica, ele levou seis meses para conseguir chegar no Brasil, passando em cinco países, lá, segundo esse cubano, tem um vídeo aí na internet, quem quiser procurar, ele recebia em torno de 200 reais por mês, ele e a esposa dele, trabalhando, um engenheiro, um médico, 200 reais por mês. Detalhe, o governo distribui uma cesta básica é que, segundo ele, daria para uma semana, mais ou menos, o restante, teria que se virar e correr atrás, porque o que o governo fornecia para eles, um engenheiro, uma pessoa estudada, ele tinha duas engenharia até, uma elétrica e outra civil, se eu não me engano, e a esposa médica. Fugiu, veio para o Brasil aqui pedir asilo para viver aqui no país, porque é realmente uma condição digna para quem tem estudo, para quem trabalha, no caso dele, e a esposa dele, vão ter uma condição melhor. Outra questão aqui, na pior pandemia da história recente, o governo federal levou comida à mesa para mais de 68 milhões de pessoas em 2020, quase 70 milhões de pessoas, por meio do auxílio emergencial. Em 2021, o benefício já alcançou mais de 39,4 milhões de pessoas, diz o documento elaborado pela Secretaria Especial de Comunicação Social, SECOM, ligado ao Ministério das Comunicações. Ainda entre as ações para recuperar a economia brasileira, o governo destacou o Programa Nacional de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, de pequeno porte, o PRONAMP, que socorreu 517 mil empresas, e o benefício emergencial de preservação do emprego e renda. Segundo o balanço, esse último preservou quase 10 milhões de emprego em 2020. Então, também a política do Fique em Casa Depois da Economia a gente vê, dá o jeito, trouxe uma série de problemas para o nosso país. Quem tem acompanhado a notícia a nível mundial, o problema não é só aqui. Eu vi outro dia um vídeo, pessoas na Austrália pegando fila para poder ter acesso a uma cesta básica. Outros países já estão divulgando realmente uma preocupação muito grande com o desabastecimento o ano que vem. Então, tudo isso por conta, sim, de um vírus que veio trazer uma série de transtornos, só, como já falei anteriormente ali, só com o auxílio emergencial, 295 bilhões, quase 300 bilhões de reais para poder socorrer as famílias em virtude, então, de toda uma problemática criada pela China comunista, partido comunista chinês interferindo nos países, principalmente capitalista. Em relação à Covid, eu quero também destacar governos anteriores, governo PT, fizeram vários estádios para a Copa, enquanto outros países para sediar as Copas eram nove estádios, nós fizemos aqui 12, se não me falha a memória, se eu estiver errado, me corrijam, por favor, quem tem informação, mas foi feito bem mais do que o que era normal nos outros países. Detalhe, tem estados que nem time de futebol tem, estádios parados. Lá em Brasília, eu estive na semana passada, entre o povo, conversando lá com o pessoal, os Ubers mesmo, o pessoal do Uber, transporte por aplicativo, é motivo de chacota, um estádio lá que não serve para nada. Falando aí dentro de saúde, o tempo que eu trabalhei na Polícia Militar, quantas e quantas vezes eu fui ao Hospital São José, muitas vezes, em virtude de pessoas e acidentes de trânsito, ter que ir lá pegar algum documento, outras vezes, acompanhar os guardas no tocante, a guarda de presos, e eu não consegui, muitas vezes, nem passar pelo corredor, porque era a maca dos dois lados. Maca dos dois lados, as pessoas não tinham a dignidade de estar em um quarto, não tinha quarto, não estou falando nem leito de UTI, estou falando quarto mesmo, quarto para a pessoa ficar lá na sua maca, receber o seu atendimento, o seu medicamento, nem isso tinha. Então, assim, é uma realidade realmente bem triste do nosso país, que durante muitos anos nós estivemos diante do engoto, fazia-se de conta que realmente estava preocupado com o povo e um caos na segurança pública, um caos na saúde e um caos na educação. Então, não poderia deixar de fazer a minha fala, agradeço a atenção, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, deputado Floriano. Com a palavra agora o Partido Liberal, por tempo de até sete minutos e meio, não havendo oradores inscritos, bloco PDT, PSDB, republicanos, por também sete minutos e meio, não havendo bloco Partido Progressista e Partido Social Brasileiro, PP e PSB, deputado Silvio Drevo, tem o tempo de até sete minutos e meio para a sua fala. Senhor presidente desta sessão, deputado Kennedy Nunes, senhores deputados, senhoras deputadas, que me traz à tribuna no dia de hoje, deputado Zé Milton Chefe, nosso líder do governo, é um evento que ocorreu lá em São Miguel do Oeste, um concurso nacional de oratória de estudantes. E a nossa aluna lá de São Bento do Sul, da minha cidade, a aluna Tamires Camargo Gadonski, de 14 anos, foi a vencedora desse concurso de oratória que foi promovido pela JCI, uma menina apenas de 14 anos, venceu a etapa municipal, venceu a etapa regional e agora venceu a etapa nacional. Portanto, quero registrar aqui nesta casa em nome da Tamires, dos seus pais, enfim, de todos os familiares, da Escola Básica Municipal, doutor Ercílio Malinoski, aos professores, à diretora da escola, à presidente da JCI, que é Andréa Dias Gomes, e que nos, evidentemente, deixa orgulhosos, no bom sentido, o destaque desta menina, desta aluna, vencendo essa etapa nacional no concurso de oratória à liderança. é uma grande oportunidade para promover, oportunizar lideranças que, através da comunicação e, principalmente, da oratória, que é muito difícil para, principalmente, para alunos ou crianças de adolescentes são etapas difíceis e que nem todas as pessoas têm esta oportunidade, nem todos os alunos têm esta oportunidade e, mesmo alguns tendo a oportunidade, não têm, às vezes, esse dom, essa capacidade de poder exercitar uma oratória no cenário nacional, numa conquista nacional e que isso certamente traz bons resultados para um futuro promissor e que a nossa aluna Tamires receba o nosso reconhecimento em nome aqui quero registrar de todos os deputados desta casa, deputada Luciana Carminati, Vossa Excelência que é da área da educação, professora, enfim, tenho uma admiração, e um empenho muito grande pela educação e quero crer que através destas oportunidades que nós promovemos, que nós damos, é que nós podemos diminuir a grande diferença que existe na sociedade brasileira. nós temos um pequeno número de pessoas que têm grandes oportunidades até pelas condições financeiras, há uma concentração de recursos num percentual pequeno da população e um grande número da população, um grande número, eu diria 90%, aproximadamente, com um poder aquisitivo pequeno e de poucas oportunidades. e aí que entra o poder público, seja governo federal, estadual, municipal, entra com as suas atividades, com as suas políticas públicas, com os seus programas e com o compromisso de diminuir essa diferença, ou seja, pelo menos permitir que pessoas com menos poder aquisitivo, com menos oportunidade, possam ingressar ou ter acesso melhor em serviços públicos como a saúde, como a assistência social, como a geração de emprego e renda, mas principalmente a educação. A educação que eu falo é no conhecimento, é a promoção que a pessoa, ou seja, que a criança, que o adolescente tem, de começar a enriquecer o seu conhecimento para buscar futuramente uma oportunidade melhor, com esse conhecimento transformando também uma condição melhor financeiramente e uma qualidade de vida melhor. muitas vezes há um questionamento deputado José Milton e hoje está muito comum nós ouvirmos que a política não é para pessoas sérias, que os políticos são todos iguais, que a política nós temos que estar distante, deputado Bruno, quando na verdade é o contrário, a política bem desenvolvida, com lealdade, com seriedade, com honestidade, promove as pessoas, através, como eu disse, das políticas públicas que o município faz, que os vereadores fazem, que os prefeitos, vice-prefeitos, vereadoras, deputadas, estaduais, deputados estaduais, governadores, governadoras, presidente da república ou presidenta da república. É com essas pessoas que nós podemos diminuir as diferenças e oportunizar para que as oportunidades surjam, há também muitas vezes que não surgem automaticamente, mas sim pela promoção do poder público. Está o bom exemplo da Tamires, parabéns a você por essa conquista em nome de toda a nossa comunidade de São Bento do Sul e também de Santa Catarina. Muito obrigado nosso presidente desta sessão, deputado Query de Nunes. Obrigado, deputado Silvio. Parabéns também à referência que a Vossa Excelência fez. Bloco PSD-PSC, deputado líder do governo, deputado Zé Milton Schaefer vai fazer o uso da palavra por um tempo de até nove minutos, deputado. Zé Milton Schaefer desinfetando e tudo ali. Isso é que é dentro do partido. Caro deputado Query de Nunes que preside essa sessão, senhores deputados, senhora deputada, gostaria de trazer na tarde de hoje um depoimento. Estive acompanhando o governador Carlos Moisés, a presidente Janice, na última semana, por um roteiro pelo sul do Estado e depois acompanhei à distância também um roteiro em outras regiões do Estado, onde se tratou da grande parceria que o governo do Estado, por determinação do governador Carlos Moisés, está imprimindo mais uma marca histórica, desta vez na área da educação especial, das nossas APAES, das nossas AMAS, associações de pessoas com síndrome de Down e tantas outras entidades que tratam de políticas públicas para este público. As APAES de Santa Catarina, graças ao programa Santa Catarina mais inclusiva, irão receber em diferentes programas mais de 200 milhões de reais. Trata-se da maior soma já aplicada na educação especial de Santa Catarina, de toda a história do nosso Estado. Tendo à frente a Fundação Catarinense de Educação Especial, com a nossa presidente, a Janice, e todo o quadro de funcionários daquela fundação, que no último final de semana, deputada Luciana, passaram trabalhando para poder viabilizar que os recursos possam chegar em cada APAES de Santa Catarina, em cada entidade que trabalha com a educação especial desse Estado. Por isso, faço questão aqui de iniciar referendando o governador Carlos Moisés, a Fundação Catarinense de Educação Especial, através da sua presidente, a Janice Krasniak, mas todo o quadro de funcionários. E pela primeira vez, essa fundação também conta agora para avaliar melhor os projetos com um engenheiro civil e com um arquiteto colocado pelo Poder Executivo para auxiliar na verificação de todos os projetos. É muito importante, nesse momento, reconhecermos aqui a atenção especial que o atual governo vem dando para esse setor. Um olhar diferenciado de quem acredita na inclusão e faz ações práticas para isso. se pensarmos que esses recursos serão empregados para melhorar a vida das pessoas, não só as pessoas especiais, mas também seus familiares, mas também os professores, os funcionários de cada instituição como essa, nos diferentes locais onde temos passado, encontramos a alegria, a motivação e o entusiasmo do quadro de funcionários das APAES e de entidades afins que trabalham na proteção, na educação das pessoas especiais. o governo do Estado vem formalizando repasses para essas instituições especializadas em todo o Estado, de maneira republicana e transparente, através de editais do programa SC mais inclusiva. Repito aqui, o maior pacote da história para a inclusão em Santa Catarina, que visa a promoção da autonomia das pessoas especiais, a independência, a dignidade e a melhoria da qualidade de vida dos 25 mil educandos com deficiências atendidos pelas instituições especializadas no nosso Estado. Quero aqui falar desse reconhecimento que o governador Carlos Moisés está tendo com as diretorias voluntárias das APAES, que trabalham anos a fio, muitas delas fazendo rifas, campanhas, pedágios, para poder levar uma educação de qualidade. E agora encontraram no governo do Estado um parceiro, um aliado, que caminha ao lado dessas instituições para que possamos, aqui em Santa Catarina, promovermos a verdadeira inclusão, darmos educação, saúde, formação para as pessoas especiais, darmos condições para que elas possam viver na sociedade com independência, serem felizes e contribuir também com a melhoria da nossa sociedade. É o governo do Estado acreditando na educação especial de Santa Catarina. Foram quatro áreas que estão sendo fomentadas através do programa SC mais inclusiva, o programa Instrumentalizar para Desenvolver. É um programa cujo objetivo é de fomentar o atendimento especializado no Estado, com o uso de estratégias diferenciadas, implementando as salas de integração sensorial do pediacuite à psicomotricidade, academia para atividades físicas, parques adaptados ou jardins sensoriais nessas instituições, levando mais equipamento para dentro das nossas APAES. Também, um outro programa, dentro do programa SC mais é acessibilidade digital. Neste, a Fundação recebe das entidades projetos com o objetivo de garantir às pessoas com deficiência que frequentam essas instituições especializadas o acesso à inclusão digital. Programa SC mais mobilidade. Serão repassados recursos para aquisição de ônibus adaptados para transportar com segurança nossos estudantes das APAES e de outras instituições. Até agora, já foram disponibilizados mais de 100 milhões de reais em projetos aprovados para mais de 142 instituições, deputado Kennedy. E até o final do programa, serão 600 projetos contemplados para mais de 250 entidades, totalizando todo o Estado de Santa Catarina, mais de 200 milhões de reais. Estas ações do governo do Estado vão empoderar e dão o suporte para a independência e a autonomia das pessoas com deficiência. Estes investimentos vão muito além das obras físicas. É propagar o conhecimento é apoiar e reafirmar para as famílias e para as pessoas com deficiência que elas podem fazer as suas próprias escolhas e tomarem as suas próprias decisões. o governo está do lado criando políticas públicas e apoiando essas pessoas. Faço aqui um agradecimento especial ao governo do Estado, à Secretaria da Casa Civil e, em especial, à presidente da Fundação Catarinense de Educação em Especial, a Janice Kazniak, que faz um trabalho louvável. Essa gestão tem um olhar humanizado para o segmento da pessoa com deficiência, que acredita no respeito e na dignidade e investe com qualidade, eficiência e sensibilidade. É um programa que dá sentido a gente ver a política pública chegar lá na APAI de Praia Grande ou na pequena cidade de Santa Catarina, atendendo as pessoas com deficiência, levando condições para que possamos construir uma Santa Catarina mais inclusiva, que nenhum catarinense fique para trás por falta de política pública. Por isso, como deputado, quero aqui, mais uma vez, registrar essa determinação do governador Carlos Moisés e esse programa que tem levado esperança, dignidade para as pessoas especiais de Santa Catarina, programa este aprovado também nessa Casa, capitaneado pela Fundação Catarinense de Educação Especial, que faz, repito, um trabalho de alta performance com os seus funcionários, deputado Kennedy, muitas vezes trabalhando no final de semana como aconteceu agora para que nada falte em termos de políticas públicas de inclusão social aqui em Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra o Partido dos Trabalhadores. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Adrianinho, pela ordem, enquanto isso, a deputada Luciana Caminati vem para a fala. Apenas para registrar, desejar as boas-vindas aqui ao prefeito Salésio de Santa Rosa de Lima, seja bem-vindo, prefeito, o prefeito Maurílio, também do Sul Brasil e toda a sua equipe, o vereador Fábio, o Adair, o Gilmar e o Marcos também sejam bem-vindos a esta Casa e nos colocamos à disposição também nos pleitos dessas duas importantes cidades de Santa Catarina. Sejam bem-vindos. Obrigado, senhor presidente. Sejam bem-vindos às autoridades a esta Casa, é um prazer recebê-los. Deputada Luciana Caminati, Vossa Excelência, tem um tempo de até seis minutos para a sua fala. Obrigada, presidente, caros colegas deputados, deputadas, a comitiva também que está aqui de Santa Rosa de Lima, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, o prefeito e a equipe. eu quero me manifestar sobre um assunto que já tratamos muitas vezes aqui na tribuna. Nós estamos no mês de outubro, mês do professor, dia 15 chegando, sexta-feira, uma data muito especial, uma data muito aguardada por todo o magistério. e eu quero recuperar aqui a memória de um grande trabalho que conduzimos nesta Casa e que iniciou no dia 19 de março, quando nós recebemos uma solicitação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação para discutir o plano de cargos e carreira do Magistério Público Estadual. Iniciamos no dia 19 de março, dia 20 de abril, tivemos então o ato do presidente que nomeou a comissão de sete deputados escolhidos por três comissões, comissão esta que eu coordenei. Dia 12 de maio tivemos a primeira reunião de instalação, dia 1º de junho tivemos a primeira reunião onde também tivemos então perdão, dia 14 de junho a primeira reunião com três secretários de governo, secretário da administração, da educação e da Casa Civil e no dia 15 de junho e no dia 14 de junho foi a data anterior onde o governo anunciou a remuneração mínima para o Magistério Público Estadual. De lá para cá nós fizemos várias reuniões ouvindo numa primeira reunião então o próprio governo falando sobre a carreira. Numa segunda reunião nós tivemos a presença do Tribunal de Contas do Estado e também o Núcleo de Estudos Econômicos da UFSC, o NECAT e também a presença do DIESE. Na terceira reunião a presença do Sindicato dos Trabalhadores em Educação e de lá para cá tanto eu como presidenta da comissão como também o deputado Vicente Caropreso relator nesta comissão relator da matéria nós trabalhamos muito para produzir um relatório que pudesse subsidiar o governo com relação à descompactação da tabela salarial. No meio disso nós recebemos várias cartas que eu demonstro aqui de professores de escolas cartas coletivas individuais solicitando o reconhecimento e a valorização tão aguardada e tão esperada. Nós produzimos um relatório de 31 páginas muito consistente que foi ao final dos 60 dias encaminhado aos secretários de governo envolvidos no tema e que traz aqui as reivindicações do magistério estadual. Eu quero destacar que nós não estamos falando só de professores estamos falando de profissionais da educação ou seja tanto do quadro operacional de docência como também do operacional técnico e além deste público envolvido todas as autoridades que passaram pela comissão durante os 60 dias demonstraram algo que a sociedade catarinense já está ouvindo muito que esse estado tem uma arrecadação significativa sobretudo neste ano nós temos o novo Fundeb precisa investir não mais 60 mas 70% em profissionais da educação além desse aumento de 10% no mínimo nós precisamos também investir mais porque não é mais possível calcular no cômputo dos 25 os aposentados a partir deste ano nós temos a reivindicação aqui o deputado Zé Milton falou muito bem da educação especial a nossa reivindicação é o concurso também do segundo professor que está na casa civil e eu espero que venha este ano para cá o projeto de lei que cria o cargo de segundo professor para que comecemos o ano também avançando ainda mais nesta política de educação especial com a profissionalização o concurso a carreira do profissional da educação especial tratamos neste relatório além da descompactação da valorização dos seis níveis e das referências nós tratamos também de concurso público de saúde do trabalhador da educação de uma série de outras reivindicações mas o fato é que dia do professor está aí é sexta-feira quero dizer aqui a todos que estão nos ouvindo que nós estamos na contagem regressiva deputado Zé Milton e olha que temos tido muita paciência muito diálogo tanto é que a comissão da carreira era 30 dias e a pedido do governo nós prorrogamos para 60 dias agora nós poderíamos sexta-feira ter o anúncio tão aguardado tão esperado e eu espero que de fato venha logo eu sei que vem mais um minuto deputada obrigada eu tenho respondido muitas perguntas acredito que os deputados também tem sido muito abordados deputada mas será que vem essa carreira bom eu tenho que acreditar que vem porque o governador falou que vem né se ele diz que vem eu quero crer que vem até porque foi criada uma segunda comissão aqui para tratar das carreiras se foi criada uma segunda comissão depois da nossa eu acredito que vem a dúvida é claro quando vem e o que vem mas eu espero que o quando deputado Kennedy seja essa semana de verdade eu espero que seja essa semana estamos correndo contra o tempo e o que vem eu espero que esse relatório subsidie porque não dá mais para a gente ver receita crescendo e salário de professor não aumentando deu chega está na hora de valorizar tem receita para isso espero o governador que seja enviado até o dia 15 de outubro obrigada deputada Carminati isso é um assunto de governo eu sou oposição ajuda a cobrar bom encerrado os partidos políticos inscritos agora são 15 horas 54 minutos nós suspendemos a sessão por 6 minutos retornando a sessão às 16 horas com autorização do deputado Fernando Krelli para fazermos o nosso nossa ordem de obrigado deputado a sessão Legenda por Sônia Ruberti